Fala seus bisteco, cês tão bão? É nóis! Hoje nós vamos falar sobre isso aqui ó, passe interna das polias primária, qualquer moto dessas motos automática tem esse, tem essa peça, tá? Isso aqui é onde vai os roletes, existe lado certo, tá? A maioria deles, tá? Não é todos os roletes, mas a maioria deles tem um lado certo para se colocar. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando coloca errado, ver se dá para vocês verem aqui ó, ó, aqui dentro ó, olha como é que tá comida essa parede aqui, tem até uma rebarba. Aqui eu comecei a fazer um trabalho aqui de lixamento aqui ó, para poder, essa é a velha né, então vou aproveitar e se tiver aqui bagunçar, bagunçar a velha. Olha lá, como é que tá desgastada aqui dentro a parede. Por quê? Porque foi montado o rolete de, montado errado, rolete, lado errado. Aí ele faz esse estrago aqui ó. Por que que faz esse estrago aqui? Ó, sentido anti-horário, ela roda. O rolete tem esse lado, tem uma parede completa e esse lado que tem uma parede menos completa. Esse lado que tá menos completa, ele tem que ficar do lado contrário da, da, do variador. A variação é para a esquerda. Quando joga para a esquerda, ele vai fazer o que com o rolete? O rolete tem que subir, ó. Acelerou, ele vai fazer isso, vai dar pressão e vai subir. Quando ele sobe, ele talvez sobe pressionado numa das paredes. Se ele tiver montado errado, se ele tiver montado com esse lado aqui ó, pro lado que tá variando, ou ou seja, ele vai começar essa parte do meio aqui ó. Normalmente alguns é metal, tá? Ele solta e começa a forçar na parede do lateral aqui de dentro da, do alojamento onde vai o rolete. E aí ele começa a comer aqui a parede aqui ó, vai destruindo a parede tudinho aqui ó. E isso dá problema futuro, né? Você acaba perdendo a peça. Então o jeito correto é colocar o lado que vai receber a pressão da variação, esse lado ó. É o lado todo borrachado, tá vendo? Onde tem proteção. Aí você colocando esse lado, ele vai forçar, mas não vai ter nenhum metal ou nenhuma outra peça dentro empurrando contra a parede aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai funcionar de forma correta aí, sem que haja problema. Tô fazendo um trabalho nessa polia aqui, a polia velha né, que é a antiga que eu troquei, a nova eu coloquei aqui ó. Tudo novo então. Essa aqui eu vou fazer um trabalho aqui ó. Eu comprei um kit. Essas peças aqui ó. Essas aqui são, é, eu não sei o nome de estranho né, mas é um jogo de pontas montadas, né? Com hastes. De 1.8. Ela, esse kit vem em várias medidas, vários tamanhos, vários tamanhos também dos grãos aqui, como se fosse uma lixa, né? Ó, de acabamento. Aí você vai fazendo o que? Eu vou aumentar aqui o campo que o rolete vai subir ó. Um pouquinho a coisa. Tô desbastando aqui ó, o rolete vai subir um pouquinho mais. Vou fazer isso aqui em todas elas, os alojamentos dos roletes. Após eu fazer isso aqui, a gente vai fazer o teste, vou montar lá na moto, pra gente ver como que vai funcionar. Se, eu fiz isso na Burma, na Suzuki Burma e deu um resultado, ela aumentou aí 15km de velocidade, né? Aumentou a velocidade da moto. A moto tava dando 98, 100 no máximo. A nossa Suzuki Burma 125. Aí ela passou a dar 110, 115, 120, dependendo da rodovia, cheguei até 120 na Suzuki Burma. Então tava andando muito bem, né? O kit é novo, né? Que tá na nossa Honda Lead. Essa Honda Lead, ela não, ela é limitada no máximo que ela dá é 85 por hora, 90 no máximo. Estourando 90. Eu quero ver se ela chega pelo menos no 100. Vamos ver, né? Vamos tentar, não custa. Vou fazer esse teste aqui, esse trabalho com essa, né? Passa no caminhão aí, peraí. É caminhão, né? Ó o caminhonete mesmo. Aí eu vou ver se eu faço esse trabalho aí, vamos ver se vai funcionar, galera. Se funcionar, nos próximos vídeos aí de motovlog, eu vou falar sobre o assunto e vou falar se funcionou ou não. Então, vocês entenderam? Eu vou rebater aqui, arrematar aqui essa parede, né? Diminuir ela aqui pra que o leite suba um pouquinho a coisa mais aqui, né? Na hora que ela for tracionar aí a correia pra subir um pouco mais a correia. Aí a correia vai subir um pouco mais pra cima. Aonde a correia tá vindo? Até aqui, tá vendo? Então ela tem que subir um pouquinho a coisa mais aí. A um milímetro que ela subir a mais aqui, ela aumenta a velocidade. Entendeu? Ó, a correia começa. Se acelera, ela vai subir. Ela tem que subir bem aqui em cima, com o máximo que ela puder. Ó, tem até um desgaste aqui que você sente que tem um relevo aqui, tá vendo? Na face interna. Isso aqui é fácil, ó. Devia ser o mesmo material, né? Essa parte externa aqui da primária é de ferro, ó. E essa é alumínio. Se fosse tudo de ferro, hein? Não sei se isso influencia ou não, mas acho que ficaria da hora, hein? Aí por que que essa parte aqui tem esses dentes? E aqui é onde vem o Benz. A partida, né? Motor de partida, ele solta a engrenagem da partida, ele encosta aqui e gira o motor pra dar a partida aí. Ó, é isso aí. Vamos fazer essa montagem aqui. No próximo vídeo aí eu falo pra vocês se funcionou ou não. Ó, a gente usa aqui, ó, na parafusadeira, ó, esses rebolos, né? Vamos dizer que é rebolo, sei lá o nome disso. Tá vendo? Tem vários. É um kit barato, viu, galera? Eu paguei R$ 23,90 no kit. Aqui próximo de casa. Na realidade, ele é pra ser utilizado em micro-retífica, né? É como não tem, então vamos usar na parafusadeira. Mas o ideal mesmo é na micro-retífica, prendendo a morcha isso aqui, pra não ficar tendo variação. E na hora de fazer o acabamento, tentar fazer o mais perfeito possível, né? O correto é ter a micro-retífica pra poder fazer esse trabalho. Daí também não seria essas pontas, seriam as próprias pontas da micro-retífica, que são bem menores, né? Bem, pra mais detalhada, que dá pra fazer um serviço melhor aqui dentro. Mas como a gente não tem, vamos fazer dessa forma, beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Tamo junto. Tchau, obrigado.